Eram muitas joelhas e vinham de comer, e depois a manca goidadinha fechava atrás, e atrás estava o lugo, e disse, então manca, vou te comer. Não, olha que ela está muito magrinha, e as novas vêm aí, gordas, então vai embora, e ela foi-se embora, e chegou-a à porta, e as outras e tinham, e não há muito. Então, ainda vais agora, manca? Venho, mas passei pelo lugo e queria-me comer, mandei o que esperasse por vós, mas eu disse que sou velha e manca, nunca dei tanto à tamanca.